Muita gente fazendo importação aí dos recém-lançamentos da Xiaomi, né? O Redmi Note 5 e o Redmi S2. Então, estou com os dois aparelhos em mãos, pessoal. Já fiz o unboxing e as primeiras impressões deles. Então, estou aqui para fazer um comparativo, um breve comparativo. Alguns comentários um tanto superficiais e um pouco mais aprofundados também com relação a esses dois dispositivos, porque eu tenho recebido muitos questionamentos acerca desses dois smartphones. Então, esse comparativo aqui deve ajudar vocês na sua decisão de compra de um desses dois smartphones. Vou rodar a vinheta, você já vai largar o like aí para carimbar, para fortalecer. E a gente volta daqui a pouco. E aí, galera? Tudo beleza? Eu sou o Anderson Conceição, aqui do canal Meu Smartphone. Então, estou com esses dois smartphones aí a nível intermediário, porém, um custa um pouco mais que o outro, né? O Redmi Note 5 custa cerca de R$200 a mais que o Redmi S2. Isso por causa também do processador, né? Enquanto o Redmi Note 5 tem um processador Snapdragon 636, o Redmi S2 tem o processador, o antigo processador Snapdragon 625. Dificilmente você vai notar alguma diferença entre um e outro aqui na execução de aplicativos, transição entre aplicativos e execução de jogos. Isso é muito relativo. Agora, vocês podem ver aí, no quesito design, são bem semelhantes, né? Vocês podem ver que são bem semelhantes. O módulo de câmera aqui posicionado na vertical e o sensor de impressão digitais aqui, circular na parte traseira, logo da Xiaomi aqui na parte inferior. Ambos aqui possuem a entrada micro USB, na entrada tipo C, né? Na parte superior, temos aqui também sensores infravermelho para você utilizar o aparelho para controlar alguns eletrônicos dentro de sua casa, como TVs, sons, ar-condicionado e por aí vai. Ambos possuem entrada para fone de ouvido, só que o Redmi S2 tem entrada aqui na parte superior e o Redmi Note 5 tem entrada de fone de ouvido na parte inferior. Ambos aqui possuem o microfone para captação de áudio durante a gravação de vídeo e também o microfone para ligações. Falando do seu display, que também faz parte da construção e design dos smartphones, ambos possuem aqui o mesmo tamanho de tela, né? 5.99 polegadas com a proporção 18x9. Ambos aqui têm a visão mais ampla, como vocês podem ver. Apesar de que um tem resolução Full HD+, que é o Redmi Note 5, e o outro tem resolução HD+. Então, se você é daquelas pessoas que gostam muito de reproduzir mídias, assistir vídeos, filmes no Netflix, é melhor investir logo em um aparelho com resolução Full HD+, para você ter uma visão bem legal. Agora tem um detalhe também que precisa ser enfatizado, que é o tipo de tela. O tipo de tela de ambos aqui é IPS. Então, dificilmente você vai notar alguma diferença entre a reprodução de um e outro. A diferença principal é por causa da resolução, né? Por exemplo, você vai assistir um vídeo no YouTube, aí você consegue colocar a resolução máxima lá, tipo 1080p. Já o outro não, porque a resolução da tela não é Full HD+. Então, fica esse detalhe aí. Lembrando também que ambos aqui rodam a MIUI 9.5. Ambos aqui é a versão global, ou seja, você não vai se preocupar, se você for importar, se preocupar em trocar rum, porque a versão chinesa vem com um idioma apenas chinês e inglês, com muitos bloatwares, aqueles aplicativos lá da China que não te interessa, não te diz respeito. Então, esses aqui é a versão global. E vem tudo limpinho, Google Play Store, todos os idiomas disponíveis. Você não vai ter nenhum problema com relação a software. E ainda tem promessa de receber atualizações via OTA, né? As próximas atualizações que a Xiaomi vai liberar, como a MIUI 10. Inclusive, ambos aqui já receberam, já chegou uma atualização aqui de pequenas melhorias, né? Atualização via OTA, e eu já estou até baixando aqui. E eu sempre gosto de deixar enfatizado que a MIUI, para mim, é uma das melhores versões modificadas do Android. Porque é como se fosse um outro Android, sabe? A Xiaomi fez muitas modificações interessantes. Eu gosto muito quando eles colocam os ícones assim, fica tudo padronizado. Você não precisa instalar aplicativos de terceiro para organizar os seus ícones. É tudo padrão, já nativo mesmo do sistema. A Xiaomi também tem aquele sistema de proteção antifurto, né? Você coloca a sua conta da Xiaomi aqui no seu smartphone. E se ele for roubado, for perdido, as pessoas lá que achou, que encontrou, que roubou o seu smartphone, não vai conseguir salvar por causa dessa super proteção aí, que é muito semelhante ao que tem nos iPhones. Então, só o dono mesmo que tem a senha da conta que vai conseguir recuperar o smartphone aí, se ele for perdido ou roubado. Então, ponto para a Xiaomi. Vocês podem notar aqui que eles estão com a capa de proteção, né? Porque a Xiaomi agora está colocando uma capinha de silicone transparente na caixa do produto. Já vem já na caixa. Então, você não se preocupa também em comprar uma capa de proteção separadamente. Você só vai precisar comprar a película de proteção. Então, essa capa aqui quase nem dá para ver aí, né? Que eles estão com a capa. Não vou tirar, porque vai que cai. Eu já estou com fome de deixar os smartphones cair. Então, deixe eles aqui com a capinha. Vamos falar agora de desempenho. Como eu falei, a diferença principal aqui está no processador, né? Que, na prática, não vai ter muita diferença. Você vai notar pouquíssima diferença na transição de aplicativos ou coisa do tipo. Porque ambos aqui oferecem 4 GB de memória RAM, né? Que te permite utilizar vários aplicativos simultaneamente. 4 GB de memória RAM para ambos. E 64 GB também de armazenamento para ambos aqui. Eu notei que fica, geralmente, cerca de 55 GB livre para o usuário final. Desses 64 GB. Cerca de 9 ou 10 GB fica disponível aí para o sistema, né? Que isso acontece em qualquer smartphone Android. No caso desses dois aparelhos, você vai conseguir baixar qualquer aplicativo. Qualquer jogo disponível na loja de aplicativo. Ele vai rodar tranquilamente. A questão de resolução é que pode variar entre um e outro. Mas rodar, mesmo que seja no nível baixo ou médio, ambos conseguem rodar os jogos. A questão vai da resolução, né? Os níveis de gráficos que serão exibidos aí por causa de um ter a tela resolução Full HD+. E o outro ter resolução apenas HD+. Agora vamos falar de câmera, né? Porque ambos aqui possuem as mesmas configurações de câmera, né? Acredito que os mesmos sensores, né? Geralmente a Xiaomi coloca sensores da Sony. Então, eles têm uma configuração dupla aqui de câmera, né? Na traseira. Ou seja, é 12 MP na câmera principal e 5 MP aí na câmera secundária. Que é para fazer capturas no modo retrato. Uma das coisas que eu achei mais interessante na câmera do Redmi Note 5 é o modo retrato através da câmera frontal. Isso é feito via software. Infelizmente, isso não está presente no Redmi S2. Eu não sei porquê. Mas é alguma modificação que a Xiaomi fez no software de câmera do Redmi Note 5 e não aplicou ou talvez pelo processador não tenha sido suportado. Mas é muito interessante. E os resultados estão aí. A câmera frontal, no entanto, é de 16 MP para o Redmi S2 e 13 MP para o Redmi Note 5. Apesar do Redmi Note 5 ter uma câmera com menos megapixels, eu já falei várias vezes aqui que megapixels não quer dizer muita coisa, nos meus testes, os 13 MP do Redmi Note 5 saiu melhor que os 16 MP do Redmi S2. Tchau, 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 tchau. A reprodução de áudio, você também não vai notar nada de extraordinário porque ambos aqui possuem apenas uma saída de som, um alto-falante. Não é um alto-falante estéreo, então a reprodução de som aqui é muito semelhante. Outra vantagem no Redmi Note 5 está na capacidade da bateria e é justo por ele custar um pouco mais que o Redmi S2. O Redmi Note 5 tem uma bateria com capacidade de 4.000 mAh. Já o Redmi S2, por ser mais barato, tem uma capacidade de 3.080 mAh. Então, se você é uma daquelas pessoas que, sabe, cobra muito da bateria, da duração da bateria dos smartphones, vale a pena investir no Redmi Note 5, porque tem esse processador aí, né, o Snapdragon 636 que trabalha para economizar mais bateria também. Então, vale a pena investir no Redmi Note 5. Agora, a questão do uso, vocês sabem, né, que é muito relativo. Embora o Redmi S2 tenha capacidade menor, ele consegue, você consegue utilizar o smartphone tranquilamente até o final do dia, né. Você vai necessitar recarregar o smartphone pelo menos uma vez no dia. Isso também vai depender da sua utilização. No uso moderado, beleza ali, né, Wi-Fi, 3G, 4G. A mesma coisa acontece com o Redmi Note 5, né. Ele tem uma capacidade de 4.000 mAh, 920 mAh a mais que o Redmi S2. Então, te permite utilizar um pouco mais o smartphone. Mas, ainda assim, você vai ter que recarregar o smartphone pelo menos uma vez no dia para no dia seguinte você não ficar na mão, né. Então, é isso, pessoal. Esse foi um breve comparativo do Redmi Note 5 e o Redmi S2. Estou deixando o link de compra dos dois smartphones aqui na descrição do vídeo. Lembrando que ambos os smartphones aí eu paguei cerca de 300 e pouco na taxa de importação, né. Isso porque a fabricante lá, a loja, provavelmente declarou um valor que era inferior ao valor real do aparelho. Por isso que eu paguei o valor da taxa mais o valor da multa. Então, se você for comprar o smartphone, peça para o pessoal declarar o valor real. Mas eles já têm até conhecimento disso e estão colocando agora, a partir dessas últimas reclamações, o valor real do produto. E, por exemplo, o iPhone 5 eu comprei aqui também e paguei 242 reais só. Não teve multa e essa questão da multa mesmo varia muito de fiscal para fiscal porque isso é tudo manual, né. Eles cobram ali, eles fiscalizam manualmente e varia muito. Tem produtos até que passam sem taxa de importação, passam livre. Enfim, o link de compra está na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Não esquece do like aí, né, viu. Até a próxima.